Olá, eu sou o Manuel e sejam bem-vindos para mais um vídeo, o primeiro vlog do ano, cara. Tô nem acreditando que eu sou presidente de 2021, segundo vídeo do ano do canal. Então esse ano, tomara que aqui, ó, seja vídeo atrás de vídeo, se Deus quiser e meu tempo permitir também, né? E bom, no vídeo de hoje, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho que tirar o pinheirinho, que já é dia 9 de janeiro. Tem que tirar o pinheirinho, tudo. Tirar o peixe da porta. Basicamente, eu achei esse aí o vídeo, né? Pra vocês não ficarem esse vídeo já no início do ano, né? Tem que gravar. O que ter de vídeo pra gravar, eu vou gravar. E se você é novo no canal, escreve aqui embaixo que tem vídeo domingo, terças e quintas, 7 horas da noite. E como faz muito tempo que vocês não veem a Pitty e o Timbal, eu vou mostrar eles. Pitty, olha a Nenequinha. Tá aqui deitada, curtindo o domingola dela, né? O Nenequinha, minha precheia já. E o Nenequinha tá aqui, ó. Acabou de tomar banho. Oi, cara. Isso aqui tá todo molhado. Né? Ô, velho, eu tive que gravar esse vídeo de boné. Hoje porque... Cortar errado meu cabelo. E tá muito feio. Provavelmente vocês já viram no vídeo de quinta-feira que saiu, que eu fiz 5 anos de canal. Meu cabelo tá aqui, ó. Então, eu vou ter que ficar feio de boné mesmo. Então, vocês que lutem. Já coloquei o pinherinho aqui. O brilho que eu tenho pra montar a pinherinho não é o mesmo brilho e o olho pra tirar isso daqui. Ô, velho, eu fico chateado quando eu tenho que tirar o pinherinho. Porque eu penso, putz, tá começando um novo ano. Então, né? Tem que tirar isso aqui agora. Vê os piscos? Olha, vai tirar isso daqui. Meu Deus. Uh, vai. Uh, meu Deus. Meu Deus. Chupa forte. Pior, eu já tirei agora. O que é isso aqui? Tá sério. Tá aqui. A sacolinha. Vou tirar um por um. Ô, velho. O jeito que eu gosto de botar a pinherinho é o jeito que eu não gosto de tirar ele. Olha isso. Tão vendo que eu vou levar direito atrás de novo, que nem no vídeo que eu gravei no Natal. Mas não acontece. Não é assim. Ó, velho. Isso aqui é muito ruim de tirar. E se eu tirar isso de novo, isso aqui é mais fácil. Isso aqui. O nome dos cachorros, quem eu lembro, tem um vídeo no canal. Tá? Esse aqui, ó. Olha a sujeira. Já tá aqui o pinheirinho. Aqui os piscas. E agora eu vou tirar isso aqui. É, gato. A gente só se encontra agora em dezembro. Olha isso aqui. Só dezembro agora de novo. Se Deus quiser, nós vamos estar em dezembro de novo juntos. Mas agora tem que limpar essa sujeira. Mas a princípio é isso aí. Já tirei tudo de Natal. Ô, velho. Eu fico em depressão. Olha, eu não sei mais gravar. Fica duas, três semanas sem gravar. Não sei mais gravar. Mas, ô, velho. A depressão. Ah, tem um aqui. Minha mãe botou isso daqui. Isso aqui não tem nada, meu irmão. Ela é da porta, mas como eu compro um enfeite porta, aí não precisou mais, né? Não dá pra botar três enfeites. Já tem um enfeite lá. Olha, velho. Não gosto de guardar as coisas de Natal. Isso me dá depressão. Pelo amor de Deus. Eu amo, por mim, deixar o ano inteiro isso daí, velho. O ano todo, mas não dá. Agora que eu já terminei o pinheirinho, fazer uma almoçola pra mim, né? Umas batatas fritas com bife. Aí, quando estiver pronto o almoço, eu volto pra vocês. Não vou fazer a parte de gravar o almoço. Porque eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu gravo, ou eu faço a comida. Não preciso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, daqui a pouco eu volto aí pra mostrar pra vocês o meu almoçola. Pronto, depois do tempo o almoço ficou pronto, né? Fiz um bifezola aqui. Aqui tem arroz. Batata frita. Nossa, eu vi que eu tô cagada de fome. Meu Deus do céu, eu tô com tanta fome. Coticada. Não, fiz a outra porque eu já tinha pronto. Eu ia botar mais panela pra lavar. E fiz o almoço com cebola, cebola sumiu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E não necessariamente crescer muito. Pra se tornar o ano que eu tô falando. Eu me identiquei muito, tenho várias coisas. Participei de várias coisas e eu já vou estar muito feliz. Então, esse ano vai ser assim, cara. Aqui em cima. Nossa, que almoço saudável, galera. Uma coquinha. Vê um bifezola lá. E almoçou agora. Amor. Primeiro almoço do ano check. E boa hora que eu desmontei o pinheirinho e fiz meu almoço. Eu vou finalizar o vídeo por aqui pra me almoçar enquanto eu assisto o vídeo. E bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreve no canal. Lembrando que tem vídeo domingo até às quinta, às sete horas da noite. E muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí